Beleza não tem fim, felicidade sim E cada verso meu será pra te dizer Que eu sei que vou te amar toda minha vida É o que o café, é o que o amor, que o olvido Que o vértigo final de um rencor, sem porquê E assim com tua impiedade, me vi morir de pie Me vi tua vanidade, e então compreendi Minha soledade sem paraquê Llovia e te ofereci o último café Eu sei, eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver Viver a minha vida ao lado teu Por toda a minha vida O que o café, é que o amor, que o olvido Que o vértigo final de um rencor, sem porquê E assim com tua impiedade, me vi morir de pie Me vi tua vanidade, e então compreendi Minha soledade sem paraquê Llovia e te ofereci o último café Eu não entrei ou不到 Ai por tudo que soub, não está quadrondo, non? Sim, sim, lá vai, espera Eu não entrei e tono Ela não entrei e tono, eu me se confundi Vos seguiste bem similar